Quem passar pelo calçadão de Arasatuba vai perceber que a loja Cris Park é aquela loja que pegou fogo na última sexta-feira, tá lembrado? Pois bem, ela foi fechada por tapumes, vamos ver. Os trabalhos encomendados pela direção da loja começaram ontem à tarde e só terminaram hoje. O objetivo é proteger o interior da loja e evitar que pessoas não autorizadas entrem no local e acabem sofrendo um acidente. A Defesa Civil de Arasatuba finalizou o laudo sobre a situação do prédio, mas ele não foi conclusivo. Isso significa que ainda não se sabe se o edifício onde funcionava a loja vai precisar ou não ser demolido. Por enquanto, a Defesa Civil autorizou que a direção da loja faça uma limpeza no local, retire entulhos e ferros retorcidos. Em seguida, vai fazer uma nova avaliação, prevista para a semana que vem. Somente essa nova perícia vai determinar se o prédio vai poder continuar em pé ou se vai ser demolido. Já em relação às lojas em volta, que também foram atingidas, o laudo foi definitivo. O prédio do lado esquerdo da loja, onde funcionava uma lanchonete no andar de baixo e um consultório odontológico em cima, terá de passar por uma reforma. Uma parede foi deslocada e terá de ser substituída. Só depois dessa obra, o local vai ser liberado. Já a loja de calçados do lado direito já foi liberada. O incêndio que destruiu a loja começou por volta das duas da tarde da última sexta-feira. Os bombeiros precisaram de mais de três horas para controlar o fogo. Durante o combate às chamas, parte da estrutura cedeu e um bombeiro morreu e outro ficou ferido e está internado em um hospital especializado em queimados de Bauru. A família não autorizou informações sobre o estado de saúde dele, mas, segundo alguns amigos, o bombeiro está reagindo ao tratamento e se recupera aos poucos. A gente torce para que esse guerreiro realmente se recupere da melhor maneira possível.